Oi, gente! Como vocês estão? Bem, né? Bem, esse é o segundo vídeo do Diário de Reforma, de obra, enfim, de bagunça. E eu fiz alguns takes mostrando de algumas atualizações. E eu não tinha feito uma introdução. Então, a introdução é essa. Então, gente, eu vou mostrar aqui algumas atualizações. O piso instalado, a gente agora tá mexendo com a parte de pintura. Então, a gente vendo a tinta, alguns perrengues que aconteceram. Vou mostrar aí pra vocês. E aí, vocês acompanham. Então, gente, essa é a parte do meu quarto. Dá um zoom aqui, ó. Não tem muito o que fazer, né? Tá meio desorganizado, né? Por causa da reforma. Mas, praticamente, é assim. O piso, olha, tá bem arranhado, bem sujo. Então, a gente pode, nossa, tentar limpar o máximo, mas ele tá muito antigo. É... Pintar a parede. Eu não sei se dá pra ver, mas ele é tipo um rosa, sabe? Meio queimado. E eu quero... Bem, eu não pensei exatamente como vai ser a cor. Eu pensei num cinza meio branco. Mas eu gosto muito que meu quarto seja colorido. Então, eu aceito sugestões. Aqui, ó, onde eu falei que tá o mofo. Então, o moço vai ter que, né? Dar uma limpada aqui. E aí, eu vou ter que trocar, realmente, o guarda-roupa. Ele tá bem antiguinho. Eu pensei num branco. Eu acho que a minha mãe vai me dar o dela, né? Então, aí eu pensei numa cômoda. Eu queria de um monto, né? Eu acho que eu vou ter que trocar ele. E a minha cama é nova, então, só comprar uns lençóis. E... E isso aqui, não tem muito o que fazer. A porta a gente também vai trocar, porque ela tá bem velha, com cupim e tudo mais. Suja também, né? Pintar. Mas a gente vai comprar outra. E... Basicamente... Esse é meu antigo quarto. Tchau, quarto! Então, aquele cômodo que eu falei pra vocês, ficou assim. Ó, esse foi o porcelanato, ó, que a gente escolheu. A gente não nem pôr ainda, mas ele ficou bem bonito. Aí, aqui, ó, arrumou a parede. Tá meio bagunçado do lado de cá, porque daí a gente precisou... Colocar algumas coisas dos outros cômodos pra cá, a gente tampou por causa da poeira. Mas daí a gente vai pintar a janela, né? Também, limpar e tudo mais. É aquele quarto do banheiro, sabe? Aí já tá bem andado, né? Tipo, ó, o chão e tal. Aí, o cachorro lá, quebrou aquela parede que tava com espelho aqui, que eu falei pra vocês, pra dar o corredor. E a gente vai mexer no corredor. E naquele outro quarto, ó, falei pra vocês que ele era bem grande. Tinha uma parede aqui, né? Então, aí, quebrou aquela parede, ó. Colocou a janela que eu falei que ia colocar. Limpou... Limpou não, né? Ajustou as paredes e colocou o porcelanato. Tá bem bagunçado, galera. Olha, vai terminar aqui ainda. E aí vai ser aqui, ó. Vai tampar esses buracos. Terminar essa parte da janela. Aí, pintar. Lavar as coisas, né? E muita coisa ainda pra fazer, né, galera? Mas daí, vou mostrando, né? Hoje a gente veio fazer o que, amiga? E aí, vamos escolher as tintas para pintar o nosso quarto. Vamos lá assistir? Ver qual é a tinta que vai ser escolhida. A mais bonita. Olha. Vamos lá. Então, se mostrar lá pro tipo de vendedor, que a gente comprou esse aqui. E aí, ele vem a porta que começa a fazer. É um rosto. Fabi. Atualizações. Ó, gente. Em questão do piso, ele foi instalado. Agora, a gente tá em questão da pintura. Olha a cor como ficou, né? É, o piso ficou bem legal. Aqui ficou o corredor. O meu quarto, ele tá pintando. Ele vai pintar todas as paredes. Vai pintar a janela. Já tá o piso também. Só que, né, colocou o plástico. É, tivemos uns problemas técnicos aqui. Houve vazamento. Então, a gente tem mais um probleminha pra resolver. É aquilo, né? A gente começa com óbvio. Meu Deus do céu, só aparece problema. E aí, tem que arrumar, né? Fazer o quê? Então, vai demorar mais um pouco, né, galera? Aqui é o outro quarto. Pintou. Colocou o piso. Tá bagunçado, né? Porque eles estavam mexendo aí com a pintura. Mesma coisa, pintar a janela. Aqui não deu vazamento. Mas, vamos ver, né? Eu gostei da cor lá na loja, mas eu tô achando um pouco escuro aqui nesse quarto. É porque, tipo assim, como eu falei, né? Que era adaptado pro meu irmão e tudo mais. Então, atrás dessa janela tá fechada. Isso acaba deixando bem escuro o local. Porque, praticamente, não entra a luz do sol. Então, tanto que tem até, ó, duas lâmpadas pra ver se dá uma clareada. A gente vai ter que quebrar lá fora, sabe? Tá bem bagunçado, né? Quando a gente mexer lá, eu mostro pra vocês. Aqui é o quarto da minha mãe, ó. Aí, aqui também é a questão da janela. Ele vai pintar os batentes. Tá bem bagunçado ali o look. Os batentes, as portas. Vai finalizar, né, galera? Tipo assim... Nossa, é bem cansativo mesmo. Porque eu tô dormindo na sala, no colchão, na poeira. Já tem, praticamente, duas semanas. Minhas roupas estão em sacos. Nossa, gente. Tá caos, geral, a casa. Muito caos. Eu, assim, espero que termine logo. Provavelmente, deu probleminha ali de vazamento. Tem mais coisa pra gente ter que arrumar. Então, tipo... É, galera, pensar muito em mexer em obra, né? Na nossa casa, a gente, tipo, mexeu porque realmente tinha que mexer, né? Tipo, eu tava bem... Bem judiada a casa. Isso que eu consegui mostrar algumas coisas pra vocês. Aí, eu consegui mostrar tudo. Mas é isso aí, galera. Eu vou fazendo atualizações aos poucos, tá? Então, né, gente? Ó... Mexer com essas coisas é bem complicado. Bem mesmo. É... A gente se programa pra uma coisa. Assim... É uma noção. Porque daí vai e vai acontecendo várias outras coisas, né? É... Por exemplo... Eu tinha falado que tinha dado vazamento. E aí, depois, eu vi com a minha mãe o que aconteceu. Porque, assim... Quando o pedreiro tá aqui, eu tô trabalhando. Então, tipo, eu vivo bem por fora do que tá acontecendo. E aí, depois, ela vai me contando. Então, por exemplo... Aqui na minha cidade tá chovendo muito, muito, muito mesmo. Tipo, umas chuvas bem fortes. E acabou quebrando algumas telhas. Então... Tinha água, sabe? Tipo, lá no telhado. E acabou aparecendo lá no teto do meu quarto. Mas, tá bom. Aí, o pedreiro foi lá e colocou telhas novas. Então, tipo assim... Já é um gasto a mais que a gente não tava esperando. Que seria com as telhas. E o pedreiro, ele cobra, né? A gente até brinca, assim... Que, cara... A menor coisa possível que acontece pra ele já é mil reais. Tô, tipo assim... Meu Deus. Chefe! Tô aumentando o salário. Tipo assim... Enfim. E... E vai aparecendo. Vai aparecendo as coisas. Mas, assim... Graças a Deus. A gente... Tá encontrando, né? Esses problemas. E tá podendo solucionar. Então, assim, ó... Ufa! Mas é assim mesmo. A gente programa pra uma coisa. Acaba ficando maior. E assim vai. Não tem jeito, sabe? Bem. Provavelmente, o próximo vídeo. Que eu vou fazer do diário de reforma. Vai ser já com as coisas meio prontas. Porque a gente já tá basicamente em reto final. Então, assim... É... Vai acabar a pintura, né? A gente vai colocar as nossas coisas de volta. É... Depois aí eu vou comprando umas coisinhas pro quarto. Pra decorar. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês também, né? É... E aí, depois de alguns meses, a gente faz o resto da casa. Mas você pode ficar, tipo assim, tranquilo, sabe? Porque, assim... Eu vou mostrar. Eu não sou assim, né? A expert de mostrar as coisas. Porque eu esqueço. E quando é... Pra filmar, tipo assim, externo. Eu fico um pouquinho com vergonha. É que eu sou tímida, né? Você sabe. E aí... Eu vou fazendo. Eu vou mostrando. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo. E até o próximo. Que é, tipo assim, mostrando assim. Tipo... 95% pronto. Com os móveis antigos lá, né? Tipo, instalado e tal. E aí a gente vai pra uma nova era. Que é decoração. Tchau!